Música Música Eu quero viver a vida, quero cor e sem vida, olhidas, usado o amor Eu quero viver a vida, quero cor e sem vida, olhidas, usado o amor Música Quero cor e sem vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não está nem o pé, vai julgar Música Eu quero viver a vida, quero cor e sem vida, olhidas, usado o amor Música Eu quero viver a vida, quero cor e sem vida, olhidas, usado o amor Música Eu quero viver a vida, olhidas, usado o amor Música 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 Pensamentos absurdos Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem direito ao que cada vez Eu tenho esse presente que seguiu a minha estrada Então eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E queira tudo aquilo que você não quis Na minha solidão, o sonho de se dar O sonho de se dar Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor, do nosso amor Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Amor fazer o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Não posso aceitar Não posso aceitar Não é nosso fim Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender E a velha chama reacender Navel, 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 no E a velha chama reacender Ou, casa reacender A velha chama reacende O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacende Não posso aceitar Música Música Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o coração indo contra o seu sentimento Não tem tristeza, eu caí, mantive a paixão, velha dona Eu não calte, beijei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Ainda sou o mesmo, povo apaixonado O mesmo, povo apaixonado Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Poderia estar agora no espaço em um modo lunar Só que chato E se eu estivesse agora, velejando no parquinho, no caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Eu me estrela sem dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te derrubando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, uma voz de sono Foi bom se te acordei Desliga e volte a dormir Depois virei aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no parquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Um estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te ter fumado Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã